A Isa Anderson, velho, pescador da rodada. Vamos ver o que ele pegou aqui, gente. Opa! Pegou uma piranha. A Isa! É uma piranha? Uma piranha. Deixa eu ver. É uma piranha? Não. É aquele peixe. Eu acho que é o Pacu. Pacu. É o Pacu Prata. É o Pacu Prata, gente. Onde veio o pescador bruto do rio Paranapanema. Vamos ver.